Estamos de volta com o programa da Comunidade. Gente, nesse momento de crise, agora que o Brasil está dando uma respirada e as coisas vão melhorar em 2017, porque a esperança é tudo que a gente tem, é tudo que o brasileiro tem. Então, nesse momento, é muito importante você continuar fazendo economia. E para economizar energia elétrica, olha só essa dica que eu tenho para você. Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight Energy Car? Olha só como é que funciona. O Energy Car é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O Energy Car é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o Energy Car não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do Energy Car é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. Energy Car, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um verdadeiro sacrifício, compre um ProLight Energy Car e você pode economizar até 30% na conta de energia e amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manauara Shopping, Fiso Tucumã e no iShopping São José. Economize com ProLight. 12 horas e 29 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, o que a gente vai trazer para você. Duas da manhã, de repente, quem mora ali no Coroado ouve um barulho. Pou! É mais ou menos por aí, né? Rompeu uma adutora no Coroado, na Zona Leste, duas da manhã. E quando foi de manhã às 6 horas, a Manaus Ambiental ainda não tinha conseguido fechar o buraco, não tinha conseguido resolver. Resultado, um trânsito quilométrico, o engarrafamento para deixar todo mundo louco e tem que levar a criançada para a escola. E ainda mais de 5 mil pessoas sem água. Juscelio Paiva na tela do programa. Juscelio. Foi isso mesmo, Marcelo Asmar, a adutora rompeu ainda durante a madrugada. E desde lá se formou aí um grande congestionamento aqui na Alameda Cosme Ferreira. É a principal avenida que dá acesso ao centro da capital e onde aí os trabalhadores saem nas primeiras horas da manhã e também principalmente os pais, né? Para deixarem os filhos na escola. Aqui, a adutora rompeu no sentido centro. Então, o trânsito foi desviado aqui no semáforo que fica ao lado da feira do coroado e os agentes do Instituto Municipal de Fiscalização do Trânsito aqui de Manaus. O Manaus Trans trabalham desde as primeiras horas da manhã, só que um grande engarrafamento se formou. Com relação ao problema aqui da adutora, Márcia, segundo a concessionária de água Manaus Ambiental, a suspeita, né? É que a tubulação tenha rachado e ocasionado aí esse problema que deve deixar os moradores do coroado do São José 1, 2 e 3 na Zona Leste sem o fornecimento de água. A previsão aqui do trabalho, segundo a Manaus Ambiental, é que até a tarde o problema seja resolvido. A primeira notícia que nós temos, do nosso funcionário que avaliou, é que um tubo rachou embaixo. Não sabemos o motivo ainda, está muito prematuro para avaliar as causas da adutora. A gente tem que primeiro limpar a área, retirar todo esse material que está contaminado com água, limpar a tubulação e retirar a tubulação e substituir por uma nova. Tem um bloco de concreto, isso está dificultando um pouco, nós vamos ter que quebrar o bloco para poder substituir a tubulação. Muitos funcionários trabalham aí com as retroescavadeiras e também com caminhões, né? Todo o trabalho aí, mobilização da Manaus Ambiental para resolver um problema que realmente é um transtorno. Não só para os motoristas, como já foi citado, olha só como é que ficou aqui, Marcelo Asmar, o trânsito no sentido bairro da Alameda Cosme Ferreira, o Gato Júnior também, o nosso negrafista, pode pegar a imagem lá de longe no sentido centro, como se formou lá um grande engarrafamento. E os motoristas, eles estão seguindo aqui pela Avenida do Coroado para ter acesso às outras vias aqui da capital. Agora, Marcelo Asmar, nós queríamos mostrar um outro problema que aconteceu aqui também no bairro. Olha só, como é que ficou. Esse ponto aqui, toda essa areia aqui, foi por conta da tubulação. E olha só o prejuízo aqui dentro das lojas, como é que ficou aqui essa situação. Olha aqui, essa loja aqui que vende, né? É especializada em venda aí de ração para animais e também medicamentos. Como é que ficou? Um verdadeiro lamaçal. Nós vamos conversar aqui com o proprietário, o seu Marcelo. Seu Marcelo, o senhor chegou a que horas aqui e foi surpreendido logo com essa situação? 8 horas da manhã. Como é que foi ver aqui o senhor que abre a loja mesmo? É, sou eu que abro, né? Uma surpresa para a gente chegar um dia para vir trabalhar e estar nesse estado do nosso estabelecimento, né? Agora, um prejuízo grande. Com certeza, um prejuízo grande. E queremos saber quem vai nos ressarcir esse prejuízo. Porque vai ser um dia de perca de venda, né? E todo dia nós temos aqui um faturamento. E agora, vou ter que fechar, baixar as portas por causa do rompimento que já virou rotineiro isso aí para a gente. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que isso acontece. É. Várias vezes. Muito obrigado, seu Marcelo. É uma indignação, né? Do dono da loja e Márcia. Essa situação aqui, como já foi dito, deve ser resolvida até o fim da tarde. É aí uma previsão da Manaus Ambiental. Porém, a CEMIF também dá apoio à Secretaria de Infraestrutura do município. Mas é um transtorno, né? Não só os motoristas, como também os donos das lojas. A cobertura completa sobre a situação a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva, para o Agora. Obrigada, Juscelio. Eu vou responder a pergunta do seu Maciel. Seu Maciel, quem vai pagar o seu prejuízo é Manaus Ambiental, viu? Foi ela que causou os prejuízos com esse rompimento da adutora aí. São 12 horas e 33 minutos. Vamos rapidamente aqui falar do nosso Agora premiado. Nós temos um bolo de chocolate nega maluca. É daqui a pouquinho que a gente vai fazer o Agora premiado. e quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza com essa calda de chocolate belga aqui, porque eu sei que é chocolate belga, porque eu me lembro dos brigadeiros lá da menina. Então tá aqui, olha. 12h34, a gente vai pro intervalo e volta já já. Bolo da vovó Tereza, agora premiada, já já.